Programa não recomendado para menores de 10 anos. Bom pessoal, estamos chegando com mais um muster para vocês. O nosso muster de hoje vem ao Centro de Eventos do Ceará para trazer para vocês o curso de formação internacional em coach integral sistêmico ministrado pelo Master Trainer André Menotti. A convite do doutor Paulo Vieira, presidente da Febra Cis. Não saiam do muster, eu volto já. Eu vou conversar agora com o empresário e coach Odarlan Freitas de Castro. Ele que vai falar um pouquinho como está sendo participar do curso de formação internacional de coach integral sistêmico. Me conta como está sendo para você participar nesses quatro dias, nessa imersão maravilhosa que o nosso querido doutor Paulo Vieira, presidente da Febra Cis, nos oferece esse curso que nós estamos participando nesses quatro dias desse final de semana. É uma satisfação muito grande participar do formação em coach. Eu estou fazendo pela segunda vez. Eu estou em uma imersão há dois anos, alguns meses, quase três anos. E essa imersão na Febra Cis, participando de todos os cursos, eu já sou formado em coach, sou greenbelt. E isso tem me trazido um resultado extraordinário na minha vida. O Darlan, me diga uma coisa. O Paulo Vieira, ele que acaba de receber uma homenagem maravilhosa da Saraiva como o terceiro maior vendedor de livros do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco como você vê essa proposta do doutor Paulo Vieira de, com a Febra Cis, transformar tantas pessoas. Eu fiquei muito próximo do Paulo e em algumas conversas que a gente tem, eu costumo dizer para ele que ele não trabalha com curso, com palestras, ele trabalha com vidas. E esse resultado é merecedor, a homenagem é merecedor, ele é um cara que tem um coração gigante, ele é um cara que tem feito bastante diferença na sociedade, no Brasil, no mundo. E eu acredito que ele tem muito mais por receber ainda. E hoje aqui, participando neste curso de formação em coach, participando com o nosso querido master trainer, André Menude. O André, ele é um cara formidável, ele tem uma didática, ele consegue passar de uma forma muito clara. Eu falei para ele pessoalmente que ele tem um perfil muito próximo do perfil do Paulo. Ele é um cara que passa muita segurança, uma capacidade enorme de comunicação. Eu estou muito feliz de estar participando do curso. Agora, tem um detalhe importante para quem está assistindo o nosso must de hoje, que você tem um detalhe a mais, entre todos nós, alunos que estamos participando aqui, que você faz parte do Maestria de Negócios. Está aqui, olha, para quem está vendo este crachá aqui, é o crachá que 30 pessoas no Brasil possuem, como participando desse grupo Maestria em Negócios, que o Paulo Vieira é o grande líder. Me conta como é participar do Maestria com o Paulo Vieira e mais 28 talentosos empresários e vencedores no nosso estado do Ceará e no Brasil. O Paulo me agraciou com esse presente, ele me convidou para fazer parte do Maestria. É um grupo seleto de empresários, onde todos têm um objetivo comum de crescimento pessoal e profissional. A gente busca alta performance em todos os pilares da vida. O Paulo é um mentor, ele coloca à nossa disposição algumas assessorias, a PWR, a Newar, enfim, é um projeto muito eficiente, que traz resultados extraordinários e que reúne uma massa de empresários de grande sucesso aqui no Brasil. Nós vamos conversar agora com mais uma colega de turma, ela que está aqui participando conosco, e minha amiga já de muitos anos, a Desirê Cavalcante, que é proprietária, empresária e proprietária da Desirê Conceitos. Me conta como está sendo para você participar mais uma vez do curso de formação de coach do Paulo Vieira, da FEBRACIS, aqui hoje em Fortaleza. Pronto, em primeiro lugar, mais um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito bom estar dividindo esse momento de grande aprendizado nas nossas vidas. Para mim tem sido maravilhoso, eu já tenho feito vários cursos dentro da FEBRACIS, tanto eu quanto todos os meus funcionários, e assim, tem sido muito inovador entrar num mundo de possibilidades, estar podendo aprender, levar ferramentas para estar trabalhando melhor todos os colegas de trabalho e proporcionando um melhor atendimento e uma qualidade melhor no nosso trabalho. Agora me conta como está sendo participado deste curso, ministrado pelo nosso querido André Minucci. Nossa, está sendo maravilhoso. Ele é, ele realmente é impactante. Eu sou fã do Paulo e eu acho que assim, ele é, ele modelou o Paulo de uma maneira única, assim, eu realmente tenho conseguido administrar muita coisa bacana e tenho tido muitos resultados. É verdade que a gente está assistindo o André Minucci e de vez em quando eu penso que é o Paulo que está falando, né? Bacana isso. Nós estávamos até comentando no horário do intervalo, assim, muita coisa parece, até muitas vezes a maneira dele interagir, o jeito de andar parece muito, 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 muito. É muito bom. Bom, agora me fala um pouquinho o que você está conseguindo assimilar para o teu futuro, para a tua trajetória empresarial, para os teus projetos. O que você está preparando aí para a frente? Nossa, tantas novidades, assim, a gente está com um projeto bem bacana, né? Estamos ampliando agora a loja e tudo isso é fruto, realmente, de todo esse aprendizado. E hoje aqui, com formação em coach, realmente eu vim mais para poder aprender mais ferramentas para estar trabalhando dentro da loja e, consequentemente, estar ajudando as nossas clientes, né? Para que a nossa loja seja uma loja realmente diferenciada, onde as pessoas entrem e se sintam impactadas, que seja realmente a melhor loja de Fortaleza no segmento de roupa. Olha, bacana. Agora me fala um pouquinho, você vai inaugurar uma nova loja aqui em Fortaleza, num local maravilhoso, na esquina mais importante do Ceará, a Dom Luiz, com o senador Virgil de Távora. É verdade. Assim, falando, vou te contar um pouquinho, assim, a gente veio de uma loja pequena e, engraçado, você falou agora e me veio um ensaio muito grande. No dia 2 de janeiro, toda a equipe fez o método CIS em dezembro e aí no dia 2 de janeiro eu fechei a loja e nós ficamos todos em Mestre e eu disse, vamos fazer o nosso mapa extraordinário, o que nós queremos, né? Eu e a minha equipe, minha gerente que trabalha no comércio e nós colocamos do jeito que nós queríamos a loja, com todos os departamentos, local infantil para as crianças, para que as mães possam entrar e estarem à vontade, porque os filhos vão estar ali brincando no videogame e tal. Tem uma sala para que a gente possa receber as clientes e nós idealizamos tudo e aconteceu, né? Fechamos realmente num local estratégico, né? É muito bacana a loja, é uma loja de 250 metros quadrados. Então, assim, estamos muito felizes por mais esse passo e quero você ir lá, viu? Queremos lá, com certeza. Agora me diga uma coisa, para fechar, eu queria que você falasse como você viu esta semana o Paulo Vieira ser homenageado pela Saraiva como o terceiro maior vendedor de livros do país. Raidá, ele é muito merecedor. Eu tive a oportunidade, a minha história é um pouquinho grande, mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Meu começo, realmente, eu trabalhei quando ainda era Instituto, quando ainda era a história, né? Uma empresa dele. E assim, muito de quem eu sou hoje, de tudo que eu aprendi, eu devo a ele. Então, assim, é mais do que é justo. Eu acho que ele impacta muitas vidas. Como ele impactou a minha, do meu filho, do meu irmão, assim, muita gente. É realmente uma corrente do bem. Qual foi o livro do Paulo Vieira que mais te seduziu? Ah, sim. Eu sou fã do autorresponsabilidade, porque quando nós realmente trazemos esse conceito para a nossa vida, ele tem um peso muito grande, ele faz um diferencial muito grande. Quando eu entendo que só eu sou capaz de mudar a minha vida e que eu sou responsável por tudo que me acontece, a partir daí você começa a mudar e modificar tudo que nós podemos, né? Porque nós podemos muito mais. Bom demais, eu quero te agradecer, quero te parabenizar, te desejar muito sucesso e dizer que você pode contar com o Must, que nós estamos juntos, né? Opa, na hora. Muito feliz, muito obrigada e muito feliz por estar aqui com você. Obrigado, beijo. Beijo. Sucesso, não saia do Must. Volto já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto